Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender como solucionar uma agressão com uma derrubada, em vez de bater o globo de boxe ou cotoveladas, simplesmente derrubar o oponente, neutralizá-lo e com isso eliminar o perigo, ok? Está comigo aqui, o instrutor Rodrigo, que vai me auxiliar, o Atá de Rodrigo. E a gente vai começar, ele na base, já armando base para mim, tá? E eu simplesmente, entrando aqui, jogando ele aqui, ok? O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente tirei a mão da frente dele, me aproximei, ok? Olha que eu estou grudado nele, não estou com o bumbum para fora para sobrecarregar a lombar. Eu estou aqui grudado, vira um pouquinho Rodrigo, as duas mãos na parte interna da coxa aqui, ok? E aqui que eu faço, eu simplesmente subo, levo ele comigo e aí jogo para o lado simultaneamente, ok? Obviamente, isso pode ser uma situação de ameaça também, tá? O cara já me agrediu uma vez, está me ameaçando aqui, tá? E eu vou entrando aqui, jogando aqui. Passo a passo, entrou aqui, grudou, levantou e jogou. E vamos fazer isso a seco também, ok? Estou aqui na base, eu simplesmente tirei a defesa dele, a base que ele armou, chego perto, flexiono as pernas, tá? Coruna reta, simplesmente seguro ele aqui, subo e jogo para o lado, ok? Treinar com cuidado, simples, rápido, mas tome cuidado. Legal? Grande abraço e até o próximo vídeo, valeu! Ok, gente, mais um vídeo exclusivo para vocês, gravado pela Federação Internacional de Krav Maga. Aquele de vocês que ainda não se inscreveram, é só clicar aqui, ok? E acompanhar nossos vídeos mais antigos também, beleza? Um grande abraço, valeu! Tchau, tchau!